ó o babão de lula foi buscar um bujão que faltou o bujão aí ele foi buscar o bujão tá vendo? pagou quanto nesse bujão abaixou ou aumentou mais ainda hein babão de lula filho da peste pesado baixou? ei alegria de pó dura pouco paguei nessa molesta aqui cento e trinta real galera mostra pra cá pra eles vêm aqui que é novinho laicrado ó novinho laicrado aí eu acredito onde peste é que o brasileiro vai pagar cento e trinta reais num bujão desse mas tu não é babão de lula? tu não é babão de lula? mãe isso é uma desgraça o cara fica revoltado com a vida com esse arrombado desses pulitos da molesta mas tu não é babão de lula? balança o ovo de lula? safado isso é uma desgraça você é que tem que deixar rapaz de babar macho cento e trinta real agora aqui não é mas tu não disse que lula presta? lula presta porra de nada lula lá presta porra de nada rapaz lula presta porra de nada rapaz presta meu presidente Bolsonaro aí presta mesmo mas nem tu e nem lula presta não vale nada vocês dois acaba pagar cento e trinta reais num bujão desse de treze e clã pra se fuder aí pra onde é que o brasileiro pobre vai vai diretamente ter dinheiro pra comprar bujão? o pobre vai morrer de fome é morrer de fome até desse jeito que vai nessa molesta rapaz eu digo uma coisa o ratão ratões pernas e viados da vida acaba trabalhando sua peça só trabalha pra governo só trabalha pra pagar imposto nessa desgraça nada sobra pro pro trabalhador cê tá é lascado cê tá é fudido vida da miséria acabou homem eu fiquei digno da vida a cara por que você tem a cara de maracujá rapaz cara de biscoito mal lavado vamos deixar conversar amor conversa rapaz conversa eu tô falando a realidade vou botar essa peste lá pra fazer o almoço essa mulher pô bota mesmo bota mesmo que nós estamos precisando de fazer comida eu quero é que você se lasque aí continue votando em lula tá certo uai seu app de vídeos curtos